Fala meus amigos, estamos mostrando para vocês aqui, arranjei uns pneus aqui na borracharia, para a gente colocar no entorno das plantas. Nós fizemos o plantio, mas como estava chovendo, não deu para filmar, fazer a filmagem. A gente está mostrando aqui o carro cheio de pneus, para a gente colocar o entorno das plantas e protegê-las melhor. Então a gente vai continuando fazendo nosso trabalho de conscientização ambiental, acho que são seis pneus que tem ali. E aí são cinco pneus, aí o que faltar eu vou pegar depois. Mas é isso aí, a gente vai continuar fazendo nosso trabalho de conscientização, de ajudando o meio ambiente. É isso aí, vamos ver como é que vai ficar o resultado. Até mais! Bom pessoal, aqui nós já instalamos os pneus, agora estamos colocando a terra dentro. É colocar a terra para evitar que acumule água. E ao mesmo tempo a gente está reciclando também os pneus, né? Seriam jogados fora. Não sei se dá para, vou tentar pegar aqui. Lá no fundo tem uma pilha de pneus lá. Não sei se a gente consegue pegar. Pneus jogados fora, né? A gente vai pegar esses pneus lá também e aproveitar para fazer serviço de proteção da planta. E ao mesmo tempo você está reciclando o material, né? Então, esse é o processo que a gente vai continuar fazendo aí, já tem mais dois pneus pela frente. A gente vai pegar mais para encher e depois a gente vai colocar o adubo. Então, aqui foi a quarta etapa. A gente reabriu os buracos, plantamos, colocamos pneu. Estamos colocando terra e posteriormente colocar adubo. Então, cinco etapas que a gente vai estar fazendo aí. Então, acompanha aí. Daqui a pouco a gente mostra o resultado final dessa etapa aqui. Valeu! Bom, pessoal. A gente está mostrando aqui alguns pneus que foram jogados aqui no lixo. Já próximo à Lagoa das Bateias, né? Aí uns, questão de 20 metros aí de diferença. E vamos reutilizar algum desses aqui para a gente colocar nas mudas ali, né? Então, já diminui essa degradação ambiental aqui. Então, é muito lixo, muita sujeira que o pessoal joga aqui no entorno da Lagoa, né? E a gente vai pegar alguns pneus desses aqui para diminuir o impacto. Então, os pneus já com muita água dentro. é um foco de criação de de besouro, de mosquitos, da dengue. Então, está aqui. A gente vai pegar esses pneus aqui e vai e vai colocar nas plantas e colocar a terra dentro para diminuir esse esse impacto aí. Então, a gente vai fazer esse serviço. Vamos pegar uns dois ou três pneus desses aqui, que eu acho que é o que falta. E de acordo, se a gente for plantando mais, se os pneus estiverem aqui ainda, a gente vai colocando ele no entorno das árvores também. Então, valeu. Vamos embora nessa. Vamos pegar uns dois pneus desses aqui para a gente seguir a viagem. Valeu. Bom, pessoal, aqui a gente está mostrando o serviço já quase acabado. Só falta aqui o adubo. Então, temos aqui um pé de jamelã. A gente já colocou o pneu. Aqui já é outra árvore. Foi plantada pelo nosso amigo Alceu aqui. Ele também plantou várias árvores aqui. Os ninhos indianos. Algumas palmeiras aqui. Outras árvores que o colega da gente Alceu plantou também. Aqui nós plantamos ontem. Nós fomos no outro. Aqui é um pé de tamarindo. Ainda está pequenininho ainda. A gente vai cuidar dele para ver se ele se desenvolve, né? Aqui é a frente. A gente tem aqui um pé de jaca, um árvore frutífero. Está pequeno também, mas vamos cuidando dele aí. Então, já está com devida proteção com os pneus. Então, foram três. Esse aqui é um ninho indiano que eu tinha plantado antes. Esse aqui eu tinha plantado, ela morreu esse talo aqui. Nasceu um brotozinho lateral. E a gente está cuidando aqui, então, quatro. Vamos para o próximo. Aqui é um pé de gemelão que conseguimos ontem também. Uma árvore que já tem mais de um metro e meio de altura. Está uma altura perfeita. Então, colocamos o pneu aqui. Então, reaproveitamos aqueles pneus que estavam lá no lixo. Deixamos alguns quatro pneus que estavam ali jogados no lixo e colocamos aqui nas árvores. Aqui o próximo. Aqui é um pé de flamboyant. Está grande também, mais de um metro e meio de altura. Já está com o seu pneuzinho aqui já. Depois a gente vai jogar um adubo e uma cobertura morta. Aqui vamos para o outro pé de tamarim também que plantamos aqui. Está na mesma medida do outro. Já com a proteção. Depois adubo. Aqui já é um pé de flamboyant que a gente plantou ano passado. Já está com um metro, um metro e meio também. A mesma medida dos outros. Então, está com a proteção aqui do pneu. Depois a gente vai colocar o adubo e a cobertura morta. Essa aqui foi uma muda que plantamos no ano passado. Sobreviveu à época da seca aí. E colocamos essa proteção também. Está aí, mais uma muda viva. Aqui está o outro pé de jaca. Pequenininho ainda, mas ele vai receber o devido tratamento. Se Deus quiser, ele vai... E quem sabe uns 10 anos vai frutificar aí. Demora, porque é tirado da própria semente. Mas vamos com fé aí que teremos frutos dessa arvorezinha. E aqui é a última planta. Outro pé de gemelão também. Fizemos o mesmo procedimento. E com certeza vai pegar aí, aproveitando esse período de chuva. Para as raízes se fixarem melhor. Depois vem a adubação. E aí na época da seca a gente vai continuar molhando aos poucos aí. Para que ela se desenvolva bem. Então, é isso aí. A gente está mostrando para vocês o nosso plantio aí. Voltamos com a ajuda de nossa amiga Alcebo. Foi lá comigo onde buscar as mudas lá no Horto Florestal. Agradecer também o pessoal do Horto Florestal. A gente sempre colabora com a gente aí. Quem precisar de mudas, de diversas plantas no Horto Florestal, vocês podem ir lá que vocês vão ser orientados e vão conseguir as mudas. Então, valeu. Acompanhe aí que a gente vai fazer mais ações dessas aí. Mais plantações de mudas. Terrenos têm a vontade aí para plantar. Então, as pessoas também que se sensibilizarem. Plante árvores aí na sua rua, algum terreno que você tenha, no seu sítio. Que é muito importante para o meio ambiente e para o nosso planeta. Então, valeu. Muito obrigado. Vambora. Bom, galera. Cheguei aqui em casa. Um pouco sujo aqui de terra. Mas acho que a gente concluiu essa parte da missão aí, né? Que foi replantar as árvores do ano passado. Plantamos algumas árvores frutíferas. O jamelão, o jaca. Esqueci aqui. O tamarindo. Então, a gente vai conseguir nossos objetivos. Graças a Deus aí, né? Mais que a gente tenha algumas dificuldades no dia a dia. Mas a gente pode fazer um pouco mais pela sociedade, né? Então, estamos aí tentando fazer a diferença no mundo. Acho que poucos canis aí, né? Fizeram esse tipo de ação. Talvez eu nunca ouvi falar isso aí, né? Que um canil vai plantar árvores aí. Para melhorar o meio ambiente. Então, nós temos essa consciência ambiental que a gente tenta passar para os nossos filhos também. Então, é mais uma escola para as crianças, né? Do que apenas a gente criar e vender cães, né? Então, a gente tenta conscientizar nossas crianças. E através desses vídeos, a gente tenta buscar conscientizar outras pessoas também. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Vamos fazer mais ações na medida do nosso tempo também. Temos outras atividades, trabalho, cuidar dos cães que restaram. Alguns novos cães que vão vir, se Deus quiser aí. Então, a gente agradece a Deus, né? Por dar a oportunidade aí de mais um dia de fazer esse tipo de ação aí. E espero que a gente continue, né? Deus nos dê força para a gente continuar fazendo isso e muito mais. Quando nós queremos e botamos Deus em primeiro lugar, a gente consegue realizar. Então, eu estou até um pouco de resfriado aqui. Ontem nós fizemos o plantio na chuva. Aproveitando a chuva para já molhar as mudas. Hoje a gente fez esse aproveitamento de alguns pneus que estão jogados ali, expostos, né? Então, vamos lá. Acompanhe nosso canal aí. Mais novidades. E é isso aí. Valeu, muito obrigado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo se você gostou. Vamos despertar nossa consciência ambiental aí. Valeu, galera. Até mais. E aí Obrigado.